Bora lá meu povo que tem muita informação sobre o nosso tricolor de aço pra vocês. Meia atacante Bruninho pode estar chegando no Fortaleza, porém Atlético Mineiro manda recado ao Lion. Silvio Romero no Ceará, será que procede? Vou e vou da Projeta 2024 e Tinga crava a permanência do treinador. E mais, argentinos falam sobre a Sul-Americana no Diário Olé. Pra você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papo acudeu no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, terça-feira, dia 5 de dezembro de 2023. Tá acabando a temporada, amanhã o Lion faz o último jogo contra a equipe do Santos. Lá em Santos e viaja hoje no início da tarde. Infelizmente não teremos a Aerolion, mas na live das 18h15min, a gente traz tudo pra você sobre o embarque do Lion, a lista de relacionados, as novidades, tanto do Fortaleza como também do adversário, o Santos Futebol Clube, que luta contra o rebaixamento. Então o Fortaleza está diretamente envolvido aí nessa briga do Santos, que luta contra o Vasco e o Bahia pra saber quem será o último dos quatro rebaixados da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente falar um pouco sobre esse jogo de amanhã, vamos falar aqui um pouquinho sobre as novidades do Fortaleza. Eu quero trazer informação sobre contratação. Ontem no vídeo eu trouxe a informação de que o atacante, meia atacante, Bruninho, que pertence ao Atlético Mineiro e jogou a Série B de 2023 pelo Guarani de Campinas, estaria na mira do Fortaleza. Então eu vou trazer duas informações sobre o Bruninho. A primeira é do GE. Na mira do Fortaleza, Bruninho deixa o Guarani e se despede. Grato por tudo emprestado pelo Galo, meia dividiu a artilharia do Bugri em 23 com Dereck. O meia Bruninho, de 23 anos, encerrou a passagem de pouco menos de um ano pelo Guarani. Artilheiro da temporada ao lado de Dereck, com 10 gols, o jogador disputou 45 jogos com a camisa do Bugri. O destino de Bruninho, contudo, ainda não foi cravado. O Guarani só ficaria com o jogador caso ativasse a cláusula de compra por 2,7 milhões, valor que não caberia no orçamento do clube pela política de gastar pouco. Guardem essa informação, tá? E aí o Bruninho escreveu, né? Grato por tudo que vivi nesse clube, foi uma honra, escreveu o jogador nas redes sociais. O jogador estava no Guarani por empréstimo e voltaria ao Atlético Mineiro, onde tem contrato até dezembro de 24. No entanto, deve ser novamente emprestado. Ele tem sido monitorado pelo Fortaleza para a temporada de 24 e também por times do futebol japonês. O goleiro do Fortaleza, Maurício Coslins, que também já jogou no Guarani e foi companheiro de Bruninho, deixou um comentário enigmático nas redes sociais do atleta, o que acendeu um alerta para a possível ida de Bruninho para o Leão do Psi. Filho do ex-lateral Bruno Heleno, meia, surgiu no profissional do Galo em janeiro de 2018. Foram 28 jogos com dois gols marcados. Em 20 iniciou seus empréstimos, primeiro no esporte, depois confiança, juventude, CRB. Em Caxias do Sul, trabalhou com o Eduardo Barros, atual auxiliar técnico de Fernando Diniz Fluminense. Outro entusiasta do seu futebol é Marcelo Paes, presidente do Fortaleza. Então, o Bruninho já se despediu aí do Guarani, deve retornar o Atlético Mineiro. Sabendo do interesse, do suposto interesse do Fortaleza no Bruninho, o Atlético Mineiro também já se manifestou. E a situação é a seguinte, especulado no Fortaleza, Bruninho só sai do Atlético Mineiro em 24 se for comprado. A diretoria de futebol do Galo afirmou ao Diário do Nordeste que não pretende emprestar o meia atacante. Aí vamos lá. Na mira do Fortaleza, segundo a matéria do GE de Campinas, o meia atacante Bruninho encerrou o empréstimo com o Guarani e agora só sai do Atlético Mineiro se for vendido. Ao Diário do Nordeste, a direção do Galo informou que não pretende mais emprestar o atleta e quem quiser levá-lo terá que comprar. O valor de venda não foi informado pelo Atlético Mineiro, mas no contrato de empréstimo com o Guarani, a cláusula de compra previa a aquisição de 50% dos direitos econômicos do jogador pelo Bugri por 500 mil euros, o que dá aproximadamente 2,6 milhões. O vínculo de Bruninho com o Atlético Mineiro se encerra no fim de 2024. Segundo o diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, o clube mineiro não foi procurado pelo Fortaleza para falar sobre o meia atacante até o momento. E assim, galera, vamos lá. 2,6 milhões é um valor que o Fortaleza pode pagar. Isso é fato, certo? Então, eu não me admiraria se de fato o Fortaleza comprasse o jogador, porque é 50% do atleta, tá? Se o Atlético Mineiro não pretende mais emprestá-lo, eu acho que cabe uma conversa aí do Marcelo Paes, né, ou de quem vai comandar a direção de futebol do Fortaleza agora para 2024, para tentar uma negociação pelo Bruninho, e eu acho que o Fortaleza deve comprar o jogador, tá? Porque foi a primeira especulação de chegada para 2024, então vamos ver se isso vai acontecer. Acho, mais uma vez, que o Fortaleza compra aí o Bruninho e deverá ser jogador do Fortaleza em 2024, em definitivo, tá? Sem pertencer ao Atlético Mineiro, e sim ao Fortaleza. Quero a tua opinião, comenta aqui abaixo mais novidades sobre isso, a gente vai trazendo nos próximos dias, tá? Vamos pra frente? Porque ontem teve coletiva com o Tinga, galera, e o Tinga simplesmente garantiu que o Voivoda fica no Leão para 2024. Vai ter que ficar mais um ano, e isso é certo. O treinador argentino havia afirmado na coletiva pós-jogo da vitória sobre o Goiás, e recebeu propostas para o próximo ano. Abre aspas para o Tinga, tá? O próximo ano vai ser melhor ainda. A gente vai ver o que a gente precisa melhorar no contexto individual e coletivo, para vencer mais jogos. Falando do Voivoda, ele não falou nada para nós. A gente até conversou sobre o futuro, sobre o próximo ano. Ele perguntou para nós o que está faltando, o que precisa melhorar, e nós sempre falamos que são poucas coisas, que são detalhes, que já estão nas mãos da diretoria, e eles vão fazer o máximo para melhorar para o nosso rendimento também aumentar. O Voivoda sabe que vai ter que ficar mais um ano, e isso é certo, porque ele já falou para nós. Esperamos que dê tudo certo, porque o próximo ano vai ser ainda mais brilhante, e vamos fazer de tudo para conquistar títulos e marcar o nome da história na história novamente. Então está aí o Tinga, né? cravando a permanência do Voivoda. Vamos ver se isso de fato vai se cumprir. Sem falar que o Voivoda falou também, na coletiva pós-jogo, que deseja cumprir o seu contrato com o Fortaleza, e revelou que precisa de tempo para planejar como é que vai ser em 2024. Então só recapitulando o que o Voivoda falou, para quem não viu o vídeo de hoje. Obrigado para o Voivoda. Não vou esconder a realidade. Há algumas propostas que posso chegar a receber, mas no momento falei que tem um contrato com o Fortaleza, eu gosto de respeitar o contrato, mas necessito de um tempo para descansar e planejar. Foram estas as palavras do Voivoda. Se você quiser saber mais sobre isso, assiste o vídeo de ontem, que ficou bem legal, e eu trago completinho para vocês, tá? E o Guilherme? Semana passada, viralizou aí umas fotos do Guilherme despachando os carros dele, né? De volta para o Rio Grande do Sul, que é onde ele tem residência, né? No clube a qual ele pertence, que é o Grêmio. Ele alcançou a marca de 10 gols pelo Fortaleza na temporada. E ainda não decidiu o seu futuro. Se o Fortaleza irá comprar o jogador do Grêmio, se ele terá mais um ano de empréstimo. Eu acho difícil, porque é a última temporada dele com o Grêmio. Então o Grêmio teria que renovar com ele mais um ano para emprestar para o Fortaleza com a opção de compra, coisa que já existe, né? Então vamos ver se o Fortaleza vai decidir aí a vida do Guilherme, para a gente ver quem fica e quem sai também nas próximas semanas, tá? Duas informações aqui rápidas. O Fortaleza alcançou a marca de 400 pontos na era recente do Brasileirão. O Leão soma 400 pontos em todas as edições disputadas desde o início da era dos pontos corridos em 2006 na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Diário Alé começou a repercutir os classificados para a Copa Sul-Americana, principalmente porque nos argentinos o Boca Juniors está confirmado na próxima Copa Sul-Americana. Olha aí, ó. Matéria lá do Diário Alé. E aí eles já repercutem lá, ó. Todos os rivais dos clubes argentinos que serão o Racing, o Lanús, o Belgrano, o Boca Juniors e vamos saber quem será o último, né? Estudiantes ou Defensa e Justiça que estão disputando aí a final da Copa Argentina. Quem perder fica para a Sul-Americana. Quem ganhar vai para a Libertadores. E aí eles mencionam aqui, ó. Uruguai, mencionam os times do Uruguai, mencionam os clubes do Brasil, Italao e Fortaleza, Equador, Paraguai, Colômbia e Peru, Chile, Venezuela e Bolívia. São os países aí que vão disputar também a Copa Sul-Americana. Se você quiser saber mais sobre isso, eu também trouxe o mapeamento completo dos times já classificados no vídeo de ontem. E para finalizar o vídeo de hoje, trazer a informação de que o atacante Silvio Romero, que não jogará pelo Fortaleza em 2024, pode estar pagando a sua multa de rescisão com o Independiente para permanecer na capital cearense. Se ele não joga mais pelo Fortaleza, será que ele está indo para o Ceará? Ou quem sabe um ferroviário da vida? Comenta a sua opinião aqui abaixo. Bom, moçada, é isso. Vídeozinho rápido. Se você curtiu, deixa o like. Peço desculpas a vocês pela garganta. Estou um pouquinho ruim na garganta e do nariz, como sempre, né? Para variar. Mas estou me esforçando aqui para trazer conteúdo para vocês. No final da semana estarei de volta e vamos retomar aí as lives junto com toda a turma do Expresso. Deixa o like, se inscreve no canal e a gente se encontra mais tarde, 18h15, da nossa live tradicional. Valeu, falou e tamo junto!